O nome Desuniformizados, um pelotão mal visto, ele tenta fazer uma síntese de tudo que a oficina propõe. A ideia da oficina surgiu dos próprios treinamentos que a polícia faz com soldados, que são táticas espetaculares que eles usam. Os pelotões invadem as ruas correndo e cantando palavras de ordem. Isso, e a gente vai repetir. Isso, ó, esse lado ela já fez. Seria um sentido oposto do que esse treinamento da polícia faz, tanto que não tem uniforme, cada um vai falar o que quiser, vai ter a sua expressão. E um pelotão mal visto no sentido de que é uma coisa pouco usual na sociedade contemporânea. A tendência maior é de tentar disciplinar os corpos, de tentar fazer com que todo mundo se comporte de uma maneira semelhante. Eu espero isso, uma revitalização desses espaços, maior expressão das pessoas que transitam neles e vida nesses espaços. Santa Tereza, um local da cultura bacana, eu vim ver que experiência bacana que está sendo tratada aqui, por isso que eu estou aqui. Eu vim trazer meu filho e minha esposa que estão ali na roda curtindo, eu acho muito bacana, devia ter mais disso pra gente aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Adore tudo porquê Obrigado.